Olá pessoal, tudo bem? A dica de leitura de hoje, aqui no Instante Digital, é uma continuação do livro que eu indiquei para vocês na semana passada. Então, se você perdeu, clica no link, assiste o primeiro dia, para não se perder completamente na dica de leitura de hoje. Então, hoje, o livro é A Primeira Noite, de Mark Levy, onde o autor conta mais sobre a história do astrônomo Adrian e da arqueóloga Keira, que procuram pela resposta sobre como e quando tudo começou. Na verdade, o Adrian e a Keira, eles procuram também pela primeira estrela que brilhou no céu, e também pelo esqueleto, ou parte dele, do primeiro ser humano que caminhou sobre a Terra. Porém, a procura por essas respostas, está colocando a vida deles em risco, além de várias vidas em risco, e também o futuro da humanidade. Ao falar em aventuras, eles viajam pela Amsterdã, pela Grécia, por Moscou, eles andam naqueles famosos aviões teco-teco, e também embarcações que deixam completamente na dica. Eu desejo contar o final do livro para vocês. O Adrian e a Keira acabam encontrando algo na África, mas muita coisa ainda tem que rolar na história, para eles poderem ter certeza do que eles encontram. A história, além de ser um romance, ela envolve também história, geografia, ciência e também religião, e nos faz pensar de onde viemos e para onde iremos. E na minha opinião, vale muito a pena vocês investirem na leitura de A Primeira Noite e também de O Primeiro Dia, para vocês terem também um ponto de vista diferente em relação à humanidade e ao futuro. Se vocês gostaram da dica de leitura de hoje, de A Primeira Noite, dá um like no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, curta nossa página no Facebook, Estante Digital, e compartilha com os seus amigos, com os seus familiares, enfim, com todo mundo. Eu espero vocês, então, no nosso próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri